Paz e graça para você ligado nessa emissora é hora de começarmos o seu programa de reflexão entrevistas e debates de todos os dias e é o que nós estamos fazendo hoje nós vamos discutir um fenômeno que existe graças à internet aliás a internet tem sido campo né fértil para várias ideias uma delas que prospera muito na internet e nem tanto naquilo que eu chamo de vida real é a de pessoas que militam contra o frequentar igrejas vou explicar os famosos desigrejados são cristãos desiludidos não com Cristo mas com a sua noiva a igreja e entendem que é perfeitamente possível ser cristão genuíno verdadeiro salvo lavado remido nos cordeiros e que vai viver a eternidade na nova jerusalém mas que não devem frequentar a igreja porque isso faz mal à saúde especialmente a saúde espiritual nós do vejão só tentamos trazer representantes desse movimento para o debate infelizmente nenhum deles ou nenhum dos líderes dos cabeças que nós pudermos localizar e contatar aceitaram vir ao programa embora vociferem de forma bastante feroz na nos canais que usam principalmente no mundo midiático internet e por aí bem a oportunidade foi dada mas nós não vamos nos negar a discutir o assunto então nós trouxemos dois especialistas inclusive um que escreveu um livro bastante aplaudido sobre o tema e um professor de sociologia diretor de uma das universidades mais famosas aqui de são paulo pastor pentecostal que já tem uma vivência grande a respeito desse tema e de vários outros e nós vamos conversar com toda liberdade em cristo jesus e respeito não é que o cristão tem que ter a respeito desse tema quais são os prós e contras do movimento dos desigrejados porque ele existe e se de fato é realmente possível um cristão genuíno não frequentar sistematicamente nenhuma igreja preste atenção tenho certeza que você vai ter bastante proveito no debate está no ar o vejão só olá em nome da academia teológica da graça de deus a grade estamos começando mais essa edição do programa vejam só para você ganhar os presentes que a grade sorteia aqui é importante que você importante não é fundamental que você se qualifique para para sorteios basta ir à página do programa na internet vejam só ponto com ponto br e voltar na enquete isso te habilita para participar dos sorteios que a gente vai fazer hoje e também no final da semana bom é com muita alegria que o vejam só recebe ele viajou veio correndo lá do rio de janeiro aqui para são paulo para participar do programa vai voltar para o rio já já logo ao final da nossa gravação reverendo hidauro campos ministro da igreja evangélica congregacional e autor né desse livro que que eu mencionei na escalada de abertura aqui paz e graça reverendo hidauro tudo bem com o senhor paz e graça prazer tá aqui reverendo web passou ricardo espero que seja eu é proveitoso edificante para todos aqueles que forem assistir muito bem do ou a onde fica a igreja que o senhor pastorei fica em niterói no bairro do barreto qualquer endereço lá rua general castrioto número 610 pertinho de uma grande rede de mercado igreja evangélica congregacional congregacional é a denominação mais antiga do brasil presente no brasil desde 1855 pois é uma briga aí entre presbiterianos e congregacionais mas tudo bem o doutor robert calei veio e ele era da igreja então tá bom médico do doutor dão pedro segundo exatamente bom do outro lado recebendo com muita alegria também o pastor doutor ricardo bitum que dispensa apresentação amanhã é a sua fama no meio evangélico vive dando palestra em tudo quanto é lugar ele que é diretor do da universidade presidiana macquenz e ministro da igreja evangélica manaim paz e graça doutor tudo bem do senhor graça e paz reverendo eber é só tem fome porque eu sou amigo do reverendo eber é a única forma que eu tenho e deu pra perceber a bondade do eber então eu queria saudar a todos que nos assistem hoje à noite tudo bem com o irmão tudo graça a deus tudo tranquilo tudo indo conforme a vontade de deus onde é onde fica a igreja manaim e quais são os dias que a gente encontra a igreja manaim fica lá na rua duratório é mais conhecida como a rua do hospital sema oratório 554 e nós temos os cultos no domingo à noite às 18h30 e na segunda-feira às 20h horas eu vou fazer um registro aqui que eu já fiz muitos anos atrás né o irmão hoje doutor ricardo bitum eu conheci muito tempo atrás juntamente com o primo dele o sérgio uma pastor sérgio masculi da igreja congregacional também e a minha saudação paz e graça eu copiei copiei pago crédito né o roi do 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 sérgio masculi né na época que nós éramos estudantes de teologia ele gostava de inverter né ele falava paz e graça eu copiei e eu uso paz e graça por causa do irmão passou sérgio masculi primo do doutor ricardo bitum foi um tempo maravilhoso que nós tivemos juntos e para quem não sabe o eber foi meu professor o que eu ponho uma estrela no currículo e assim é sobressai eu fui aluno do reverendo eber cocarelli então eu deixo sempre é registrado por onde quer que eu passe eu fui aluno dele eu tive esse privilégio um dos maiores especialistas acerca da teologia da vida do apóstolo paulo é que ele é humilde mas você puder ter oportunidade um dia sentar em algum lugar onde ele estiver ministrando acerca do apóstolo paulo vale a pena sentar escutar fazer o curso porque eu aprendi muito vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje depois nós vamos ouvir os nossos convidados porque que existem os desigrejados eles estão certo ou errado né vamos lá o surgimento de milhares de denominações evangélicas o poderio apostólico de igrejas neopetencostais a institucionalização secularização de denominações históricas escândalos ocorridos nas igrejas a falta de crescimento das igrejas tradicionais é tudo isso tem levado muitos a se encantarem com a igreja institucional e organizada alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé querem ser cristãos mas sem a igreja porém existem aqueles que além de não frequentarem a igreja tomaram esta bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total de uma igreja organizada a necessidade de um cristianismo sem a igreja ea necessidade de sair da igreja para poder encontrar deus virar um movimento que cresce a cada esse movimento é mais conhecido como os desigrejados muitos defendem que cristo não deixou qualquer forma de igreja física mas ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades ainda no período apostólico e muito antes de constantino e se não as escutar diz o a igreja e se também não escutar a igreja consideram como um gentil e publicano porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio de um movimento deles é muitos críticos revelam que os desigrejados querem cristo mas não querem sua igreja querem o noivo mas rejeitam sua noiva aquilo que deus juntou um separa o homem não podemos ter um sem o outro dessa forma você acha que é possível ser um cristão genuíno e não frequentar uma igreja é sobre isso que vamos falar agora no programa vejam só e estamos com muita alegria como já disse recebendo o reverendo hidauro campos da igreja evangélica congregacional ele que é escritor né autor desse livro aqui que inclusive vai ser um dos presentes que a gente vai sortear hoje aqui em nome da agrade eu aproveito para agradecer a doação ao pastor hidauro campos e já pergunto e brindar o porquê que o senhor escreveu sobre o tema na verdade o tema me chamou atenção porque eu estava na época chegando na época de fazer a dissertação do meu mestrado em ciências da religião eu precisava de um tema para poder estudar desenvolver dissertar e eu me deparei na época em abril de 2010 contigo do doutor augusto nicodemos chamado hoje de desigrejados quando eu li o artigo eu percebi que eu estava diante de um campo de pesquisa que não tinha sido ainda inaugurado aqui no brasil e eu passei três anos portanto de 2010 até 2013 pesquisando lendo sites livros conversando também com gente envolvida com movimentos desigrejados e então o resultado dessa pesquisa que durou três anos foi o livro que foi lançado no final do ano passado finalzinho de 2013 então a história do meu envolvimento com o tema tem a ver com a minha formação acadêmica e com o artigo que o augusto nicodemos escreveu eu assim se o senhor tivesse que usar uma frase para dizer porque que os desigrejados existem qual seria decepção decepção com a instituição sempre sempre 100% 100% 100% sem isso basicamente bom passou além de professor de teologia da universidade mackenzie diretor nessa instituição é pastor também de uma igreja pentecostal né de família tradicional evangélica ele é doutor em sociologia o senhor acha que só decepção justifica o movimento dos desigrejados por que que lutero não foi um desigrejado eu acho que a decepção tem mas nós precisamos ver também o momento o espaço a sociedade com que esse chamado desigrejado vive porque o que alguns sociólogos chamam de pós-modernidade nesse momento histórico da sociedade há um desenlaçamento dos laços tradicionais então aquilo que prendia o indivíduo a uma organização aquilo que prendia o indivíduo a uma sociedade já não existe mais então por exemplo você tinha na pré-modernidade ou na chamada sociedade industrial você tinha também pessoas decepcionadas mas elas não tinham esse espaço em que elas poderiam largar elas poderiam se desinstitucionalizar elas poderiam com facilidade sair da instituição sem que nada acontecesse hoje há esse espaço em que ela pode ao ser decepcionada dizer olha eu não quero mais frequentar quero continuar sendo religiosa seja católica, evangélica mas não quero estar ligada à instituição subordinada a essa instituição e o que eu vejo é essa questão da submissão a uma autoridade submissão a uma liderança submissão a uma organização há espaço que ela não tenha nenhum laço seja ele familiar, seja ele institucional, seja ele organizacional isso faz com que a pessoa ao ter uma experiência que a decepcione ela larga, ela quebra com essa instituição, organização e vive uma vida como a gente também chama na sociologia nômade há um nomadismo religioso e que por acaso acontece entre os desigrejados beleza no próximo bloco eu quero saber como é que vivem esses desigrejados e eu cometi aqui uma injustiça eu não apresentei o livro do pastor Bittum um dos livros que ele já publicou Mochileiros da Fé está aí publicado pela editora Reflexão sobre o que é o livro, doutor Ricardo então o tema, eu usei esse tema Mochileiro da Fé por tentar compreender esse, o que é chamado de nomadismo religioso ou trânsito religioso é esse religioso moderno que perambula, que peregrina de instituição em instituição ou até mesmo ele tem um trânsito de igreja para igreja de religião para religião sem que haja culpa ou aprisionamento ou constrangimento então a ideia que me vinha a mente é o religioso que vai com o kit religioso a mochila nas costas e ele vai até um acampamento religioso isso pode ser uma religião pode ser uma igreja pode ser uma organização aí ele monta a barraca religiosa dele vive aquela experiência religiosa mas a partir do momento que aquela experiência não mais satisfaz os seus desejos de consumo o seu apetite de consumir ele desmonta a barraca põe a mochila nas costas para a próxima igreja ou para a próxima religião lá ele consome aquela religião ele aproveita mas a partir do momento que haja uma decepção ou haja uma contrariedade ou haja alguma coisa que não satisfaça mais o seu apetite de consumo ele monta a barraca de novo sai e vai para outro acampamento gospel outro acampamento religioso outro acampamento organizacional não há nada mais que o prenda não há compromisso não há lealdade não há valores apenas e tão somente ele quer saciar o seu apetite de consumo religioso mais nada muito bem nós vamos aprofundar tudo isso no próximo bloco mas antes eu quero pedir que você vá a nossa página na internet e vote na enquete vejam só .com.br vai lá e vota na enquete que pergunta o seguinte em sua opinião pode-se ser cristão genuíno genuíno não é cristão de nome não é sabe como é que é pode ser cristão genuíno sem frequentar a igreja o crente vai para o céu tem que frequentar a igreja ou não precisa primeira resposta sim é possível ou não não é possível e a terceira resposta é não sei então votou na enquete você pode ganhar os presentes daqui a pouco eu mostro para você os brindes da grade que você pode ganhar participando do programa e votando na enquete muito bem esse é o programa vejam só você sabe que ganha presentes por participar do programa foi lá na enquete vejam só.com.br vota na enquete para você concorrer aos presentes hoje o presente é o livro do reverendo Hidauro os desigrejados teoria, história e contradições do niilismo eclesiástico e também o brinde da grade a lembrança da grade que você já vai ver aí olha lá a caneca do vejam só mais a camiseta da academia teológica da graça de Deus a grade lembrando que essa caneca é mágica ela também vira a caneca da grade olha só que bacana agora o mais importante é que você venha ser aluno da grade tem cursos de todo tipo lá para você servir melhor ao senhor a grade tem 600 filiais até um pouco mais do que isso no Brasil todo uma próxima da sua casa e para você conhecer os endereços e saber quais são os cursos liga no horário comercial para 0 operadora 11 31 15 08 19 315 0819 o curso bíblico é presente em todas as filiais o curso bíblico está em todas as filiais agora existe curso de libras língua brasileira de sinais música inglês, espanhol, alemão usando a bíblia curso de capelania evangelismo curso para obreiros teologia e por aí vai então amanhã você dá uma ligada na grade agora é muito tarde liga no horário comercial para 31 15 08 19 e se informa a respeito dos endereços tá bom muito bem reverendo Hidauro como é que vive um desigrejado como é que é a história do desigrejado média assim pela sua pesquisa você tem dois comportamentos que a gente pode chamar de comportamento padrão nos desigrejados primeira coisa que tem que fazer uma distinção é do desigrejado desviado são categorias diferentes o desigrejado é aquele que declara que rompeu com a sua comunidade de fé mas ele mantém uma fé dogmática uma fé em Cristo Jesus ele crê na segunda vinda por exemplo do Senhor ele celebra a ceia quando se reúne na sua casa com irmãos em Cristo que também estão desigrejados e mantém uma piedade cristã diferentemente do desviado que é aquele que não só rompeu com a igreja mas rompeu também com a fé cristã e rompeu com toda a prática cristã essa distinção é importante entre esses dois grupos porque um desigrejado ele vai se ofender se for chamado de desviado eles reagem com muita contundência então essa distinção é importante eu faço essa distinção inclusive no livro agora o desigrejado você tem dois tipos dele há vários subgrupos mas os dois majoritários que eu encontrei primeiro é aquele que como eu disse se decepcionou com a sua comunidade de fé se decepcionou com a liderança eclesiástica com o pastor com o bispo com o apóstolo há outro tipo de desigrejado que é um grande grupo também que é aquele que não tem nenhum histórico de decepção pelo menos ele não alega ter decepção alguma mas ele afirma que chegou à conclusão da irrelevância da igreja baseado em leituras de livros baseado na leitura que ele faz do novo testamento e por isso ele não aceita mais congregar numa instituição e o comportamento desse desigrejado médio esse que não é um desviado mas é um cristão desigrejado ele tem na sua média a prática de reuniões esporádicas ou até regulares na sua casa na casa de algum irmão em Cristo que também se encontra nessa situação vai à igreja muito uticamente talvez só no caso do batismo de um amigo é marcado uma característica que marca o desigrejado é uma rejeição a toda forma litúrgica não aceita participação não aceita participação em idas a congressos escola dominical existe uma certa ojeriza e até um desdém em relação a essa instituição a escola dominical de forma que toda celebração para eles precisa ser espontânea precisa ser num lugar numa varanda numa cachoeira numa praia num sítio sempre desvinculado de qualquer forma de instituição esse é o comportamento padrão de um desigrejado típico no Brasil não só no Brasil mas até em outros países do mundo bom eu não tinha ouvido essa descrição ainda e então tem várias coisas que eu queria indagar aqui Ricardo é o o reverendo Hidauro é e eu somos representantes de duas denominações muito antigas né tem mais de 100 anos quase 200 anos de idade presas a uma tradição que vem lá de calvinho então mudar coisas da igreja congregacional e na igreja presteriana é muito complicado nós somos nós temos o fardo da tradição mas no Brasil hoje você tem uma miria de enorme miria de enorme é um monte de igrejas novas que não tem esse peso a sua é uma delas a igreja Manaim que tem muita liberdade agilidade e tal como é que uma pessoa hoje no Brasil uma não muitas né podem dizer eu não consigo me encaixar em igreja nenhuma é possível um negócio desse é por isso que a pesquisa do Hidauro ela é boa nesse sentido pra que a gente possa conhecer um pouco mais desse religioso vou chamar religioso e ele não quer ser um desviado não quer ser categorizado como alguém que não tem religião mas ele também não quer ser categorizado como alguém que frequenta uma denominação histórica ele não quer ter história raízes ele não vê isso como importante e ao mesmo tempo é como se ele criasse uma um novo tipo de espiritualidade então esses tempos modernos pós-modernos são muito propícios são férteis pra que crie-se uma autonomia eclesiástica redundante mas uma religião feita por mim então eu quero beber lá um negócio alucinógeno e eu crio a minha religião o outro vai e diz ah tu você bebe alucinógeno mas não tem música então por que eu acho que isso é herança de uma sociedade moderna plural ou seja onde ele desde que aprendeu a ter várias cores vários sabores então por exemplo recentemente minha esposa pediu pra eu comprar arroz ah você pode comprar arroz pra mim eu desci no mercado aí de lá eu ligo pro celular e digo pra ela qual arroz que você tá falando é o arroz de primeira de segunda e terceira é o São João São Pedro Santo Antônio São Tiago é o de um quilo um quilo e meio dois quilos você tem uma prateleira de N escolhas então aí quando ele vai pra religião você imagina alguém chegando nessa religião o cristianismo por exemplo e fala olha você escolheu a vida inteira agora nessa religião aqui tem um senhor ele chama Jesus Cristo e você não tem escolha ele é que vai dizer pra onde você seguir ele disse pera eu não entendi explica melhor você não tem escolha ou é um caminho ou é o outro ou luta ou bem ou mal ele disse não não pera um pouco entre o branco e o preto você tem o cinza tem uma infinidade de escolhas não é bem assim o que o senhor tá falando pastor ou líder religioso ele disse não aqui é assim é absurdo isso na cabeça dele é absurdo não mas é que aqui bate palma eu não gosto de palmas eu não gosto de senta e levanta eu não gosto de barulho eu não gosto de quietude então você vai tendo uma metamorfose constante onde você tem que fazer uma religião pra todo gosto pra todo sabor e se ele olha tudo isso como você tava falando ele olhou todas as cores sabores levanta a mão não levanta a mão bate palma senta não senta de uma hora o culto de duas horas de três horas ele falou eu olhei isso tudo mas faltou uma pitadinha de chorar eu fui em uma igreja que a gente chora e eu gosto muito de chorar dá licença eu quero chorar e essa igreja não chora nenhuma religião não chora e aí eu vou chorar e aí você vai criando e cada vez mais você vai tendo esse pluralismo de gostos e sabores escolhas a vontade aí ele cria dele gostou não gostou aí eu olho e diz tem tudo isso mas eu vou formar a minha e aí onde para isso? tá louco doutor Hidalgo o senhor falou que o desingrejado normalmente tem um pequeno grupo aquele grupo não é uma igreja? é veja bem para a gente poder entender um pouco desse fenômeno acho que valeria a pena também reverendo Hebe citar alguns dados que explicam ou que dão um certo corpo a esse movimento no Brasil nós estamos falando de um fenômeno que de acordo com o IBGE em 2010 final de 2010 aliás início de 2010 foi publicado nos sites do IBGE que haviam no Brasil 4 milhões de desigrejados em nosso país em 2010 e esse número já vem sendo questionado inclusive eu participei recentemente de uma palestra com o doutor Rousseau Shedd onde o doutor Rousseau Shedd está gravado inclusive foi lá em Niterói numa conferência teológica ele já trabalha com quase 10 milhões de desigrejados no Brasil só estamos aguardando o IBGE lançar esse dado para se tornar oficial e na próxima edição atualizar essa informação é só eu posso interromper e Dauro mas esse dado essa categoria no IBGE ainda não existe existe de 100 religiões é os 100 religiões exatamente eles não usam o termo porque o termo desigrejado foi cunhado recentemente dentro do contexto teológico quando se fala teológico desigrejado não é um conceito sociológico teológico mas o IBGE ainda não tem categoria de desigrejado tem 100 religiões não os 4 milhões de desigrejados foi apontado não com esse termo mas com aqueles que não tem vinculação eclesiástica é 100 religiões isso já apareceu nos dados do IBGE e aí no caso a revista cristianismo hoje também no finalzinho do ano passado foi na edição do aniversário da cristianismo hoje no Brasil sexto ano eles lançaram alguns números baseado até no livro também e que acho que vale a pena nós passarmos aqui para quem está assistindo além desses 4 milhões de desigrejados e como eu disse um número que já está sendo questionado desses 4 milhões 62% desses desigrejados são egressos de denominações neopentecostais cuja ênfase é a teologia da prosperidade 63% dos respondentes de uma pesquisa que foi feita com eles declararam que voltariam a se vincular a umidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão 29% dizem que não pretendem mais manter vínculo com nenhuma igreja não querem mais essa experiência e o tempo médio de um desigrejado no Brasil é de 5 a 6 anos de conversão então esses são números que dão corpo a esse movimento é um fenômeno que hoje mais chama a atenção inclusive daqueles que pesquisam a igreja evangélica brasileira respondendo a sua pergunta é uma igreja aquela associação de desigrejados quando eles resolvem se reunir o corpo de Cristo está ali também eles estão celebrando a Jesus Cristo eles estão ministrando a palavra a grande questão é que alguns elementos que são fundamentais para a vida cristã saudável como o acompanhamento pastoral como alguns compromissos que todo mundo precisa ter a própria regularidade das reuniões que visa sempre a edificação do crente porque as nossas reuniões não são reuniões vazias não são reuniões de entretenimento o cristão se reúne com os demais irmãos com o objetivo primeiro de prestar culto ao Senhor de celebrar o Senhor o Senhor Jesus Cristo que nos salvou e também nós nos juntamos nos reunimos para ouvir a palavra e sermos edificados através da administração da palavra através da comunhão existe edificação mútua quando os crentes se reúnem então havendo reunião mas não havendo um acompanhamento pastoral que é o caso na maioria dos grupos de desigrejados não havendo um compromisso regular com essas reuniões que fazem bem a fé cristã que alcança e produz edificação me parece que essas reuniões de desigrejados por mais que eles defendam fica devendo quando você compara com uma igreja institucionalizada onde tem a figura do pastor que vai acompanhar aquele grupo que vai exortar quando necessário que vai ser instrumento de consolo quando a situação é exigir e é o que o pastor Bittum falou há um elemento de rejeição a toda e qualquer forma de submissão às autoridades eclesiásticas então esse elemento dificulta a participação de um desigrejado numa igreja institucional mas reverendo de dauro não existe por exemplo a bíblia tem autoridade entre essas pessoas não existe um líder que eles tem que acatar um líder formal não eu conheci por exemplo grupos de desigrejados que até eles cometiam algumas contradições por isso que eu cito por exemplo eu conheci um grupo de desigrejados que eram contra a autoridade eclesiástica que eram contra os cultos regulares só que eles tinham encontros regulares um ligava pro outro pra dizer aonde seria o local da reunião e havia sempre um que falava e que era sempre o mais habilidoso na pregação então terminava na prática sendo o pastor daquele grupo o líder daquele grupo então o movimento ele faz algumas denúncias apresenta algumas rejeições à instituição só que eles não conseguem se desvincilhar de toda de alguma forma de estrutura vai haver alguma forma algum modelo litúrgico por mais simples que seja a reunião ainda que seja numa varanda me permite um amigo meu muito amigo mesmo ele entrou num desses grupos chamava igreja virtual e você perguntava a ele assim qual a sua igreja e o senhor não tem igreja e aí ele dizia eu estou no e dizia do lugar com sede em Brasília etc etc e aqui em São Paulo ele começou um desses grupos participar e foi até se tornar um líder aí eu uma vez encontrei ele e ele falou vocês tem encontros regulares ele disse é nós nos encontramos uma vez por semana no domingo mas não é igreja não é aquele negócio que precisa eu falei e tem música alguém toca não tem música louvor mas não é igual a igreja aquele negócio alguém vai pega o violão o outro pega não sei o que a gente faz mas é um tempo é um tempo a gente canta eu disse tem alguém lá que abre a bíblia e fala alguma coisa tem mas não é igual a igreja não sei o que eu disse uma coisa o local que você se reúne é próprio não nós alugamos mas não é igual a igreja eu disse então você se reúne num lugar e como é que paga o aluguel não aí cada um vai mas não é igual aquele igreja com dízimo e tal não é aquela coisa não mas não é igreja não não é igreja então você se reúne num período né encontra uma vez por semana num local tem um líder lá é tem mas não é o que o pastor ele que coordena ah ele coordena e orienta ah tá e tem música e tem a palavra tem um tempo determinado tem oferta é e tem o dinheiro que não é oferta mas vocês tiram e pagam aluguel e o que que é isso é uma nova forma meu amigo ah então tá bom vamos deixar ok tá bom tá bom entendi é impossível é impossível se desvincilhar de completamente de alguma forma de alguma estrutura de culto de alguma liturgia por mínima que seja tem que haver algum tipo de organização não sei que você seja um hermitão sozinho mas qual religião que não quer procurar ou estabelecer adeptos fala em uma religião que alguém crie diz não vai ser a religião do eu sozinho e eu quero segui-lo não eu não quero seguidores eu não quero discípulos eu não quero lucros é a minha religião não existe não existe então a partir do momento que ele propõe olha é uma religião diferente desigrejados ou qual o nome que for né no way então ou in the way ok é uma religião in the way mas eu quero ficar sozinho não tanto que esse rapaz o orientador líder ficava em Brasília com mais de mil pessoas se reunindo e ele era o cara que falava no auditório grande ele é o que tinha o monopólio do microfone ele que dizia é o guru o guru ou líder ou pastor ou reverendo o que ele quiser chamar aí eu fico olhando dizendo mas será que essa gente não percebeu o que eles estão fazendo é será que eles não entenderam que eles estão reproduzindo exatamente aquilo que eles estão questionando é só uma questão de tempo para institucionalizar exato porque se crescer bom como nós vamos organizar isso que é o erro do século erro não mas o que Francisco tentou no século XII exato ó nós vamos então começar a edificar aqui a casa do senhor a igreja e tal mas quando começam a vir os noviços Francisco entra numa crise tremenda porque olha eu estou indo para o mesmo caminho que eu estou criticando porque não tem outra maneira de organizar a não ser institucionalizar exato vale a pena também dizer deixar como registro para quem está assistindo que embora esse movimento hoje chamado de desigrejados é um movimento que se rotula que se apresenta como uma novidade um fenômeno do século XXI há um autor inclusive norte-americano George Barna que ele vai dizer que é na verdade o grande e último movimento antes do retorno de Cristo então ele se apresenta como se fosse uma novidade e na verdade não é o pastor Ricardo acabou de mencionar aqui o caso do Francisco na virada do milênio e no livro desigrejados inclusive identifiquei mapeei dando nomes dizendo exatamente onde esses movimentos aconteceram nós temos reverendo Hebe dez movimentos apontados no livro que vem do século II desde Montano até o século XX com Dietrich Bonhoeffer movimentos que questionaram a igreja institucional que questionaram a concretude institucional da igreja cristã e que se apresentaram com essa perspectiva de que agora será diferente vamos sair da igreja institucional seremos uma igreja livre espontânea guiada somente pelo espírito sem liderança sem local sem liturgia e esses movimentos todos desapareceram com o tempo porque a institucionalização ela é inerente a qualquer forma de reunião reuniu a instituição a institucionalização vem e vem para o bem para botar uma espécie de trilho a função da instituição não é asfixiar ritualidade não é atrapalhar a institucionalização vem colocar a ordem ela coloca um trilho para que o trabalho possa fluir com mais organização com mais planejamento alcançando sempre a edificação que é a finalidade de todo aquele que se reúne de um pastor que abre um trabalho de um missionário que vai desbravar um campo ele procura abrir um trabalho evangelístico ali pregar o evangelho fruto da pregação virão os convertidos e uma vez convertidos congregando eles serão edificados vão crescer na graça esse objetivo então a ordem institucional o planejamento os dias de reunião tem uma finalidade produzir a edificação muito bem tem mais coisas que nós vamos aprofundar aqui mas antes de chamar o intervalo deixa eu dizer duas coisas tem tem uma novidade no site não é tão assim mas é nova lá no site vejam só.com.br tem uma aba chamada Eberdiz você clica ali vai abrir um vídeo de dois minutos com a minha opinião sobre o tema porque eu não não a expresso durante o programa para não atrapalhar não tomar o tempo dos convidados então quem quiser saber o que eu penso a respeito do tema clica lá no Eberdiz tá bom? e tem a novidade que o telespectador participa do programa com a sua imagem você já fez o seu autorretrato o tal do selfie você vai fazer um selfie e vai postar no facebook barra programa vejam só facebook.com barra programa vejam só posta lá põe seu nome põe o lugar de onde você está e também quem mais está assistindo ao vejam só com você aí a gente vai para o quadro vejam só quem assiste ao vejam só todo dia a gente vai ver um punhado dessas pessoas aí que nos prestigiam com a sua audiência e no fim do ano nós vamos mandar um presente para uma delas vamos lá quem são os de hoje Ávila Tenório tá muito bem Ávila Tenório tá bom Dona Maria Elisa da Silva tá aí opa afirmou e provando que assiste mesmo o Emerson e Lucas o Lucas é o filho eles moram em Parelhas no Rio Grande do Norte aê Lucas o Lucas tá acordadão o pai tá dormindo tadinho olha lá também nesse horário né Gislaine Marina dos Santos e São José dos Campos no interior de São Paulo uau é isso é foto de modelo hein tá vendo olha só Marcos Daniel de Itapira em São Paulo beleza e a Sandra Valini tá aí Sandra bonito muito legal a sua foto manda aí se você não se identificou não pôs o lugar da sua cidade estado bate outro selfie e posta lá que a gente vai identificar aqui também tá bom é só pôr no facebook ponto com barra programa vejam só a gente vai pro intervalo volta já já com o terceiro bloco desse programa muito bem estamos voltando com o programa vejam só agradecendo o carinho da sua audiência e estamos aqui com o reverendo Hidauro Campos da igreja evangélica congregacional ele que veio lá do Rio de Janeiro participar do programa assim que acabar a gravação volta correndo lá pra cidade ainda é cidade maravilhosa né é porque Deus Deus a criou mas os políticos não deixam ser tão maravilhosas assim pois é no seu livro deixa eu mostrar o livro do livro do Hidau tem aqui explica pra nós o que que o senhor quis dizer com niilismo eclesiástico o que que é isso palavrão nada maravilha niilismo eclesiástico é um termo na verdade que eu não criei é um termo que vem do livro o protestantismo brasileiro escrito pelo professor em leonardi foi professor na usp na década de 50 e ele lançou ele quando escreve esse livro o protestantismo brasileiro ele menciona algumas tradições religiosas e ele vai fazer menção aos dos darbistas e que foi um movimento sectário da inglaterra no século 19 um dos nomes mais importantes desse movimento era do john nelson darby por isso darbismo e o darbismo dizia o seguinte nada de sacerdote nada de igreja nada de instituição século 19 né e a quando ele elimina o emilio nardi de algumas tentativas na década de 60 de reproduzir esse tipo de igreja não institucional ele usa esse termo já foi tentado já houve tentativas desse niilismo eclesiástico porém não deu certo nas famosas comunidades exatamente então o termo niilismo eclesiástico vem do livro protestantismo brasileiro publicado pela haste escrito pelo emilio nardi eu li agora essas comunidades que são anteriores ao nascimento do doutor ricardo bitum mas eu eu acompanhei na minha terra de juventude elas acabaram desembocando em grandes igrejas a igreja cristo salva do tio cássio sim era uma comunidade exato era a ideia era mais ou menos o seguinte nós vamos transformar o nosso culto numa reunião de hippies cristãos não era isso era isso um violão e pronto e quem tiver vontade de orar a hora é isso que seria romanos romanos não primeira coríntios 14 naquela parte final do capítulo doutor ricardo eu não sei se encaixa que você falou agora lá da cristo salva do tio cássio não aí você conheceu ela já é igreja mas ela começou assim meio então mas eu acho que toda toda igreja ela começa com movimento ela começa com movimento e eu acho que principalmente quando a gente começa a trabalhar com igreja seita os pentecostais quando chegam aqui no Brasil em 1910 com a congregação e depois de 1911 com a Assembleia de Deus eles eram tidos como seitas hoje quando se fala da Assembleia de Deus ela já é histórica então quando passa pelo teste da história ou pelo que a gente chama de aceitamento histórico aí ela se configura igreja por isso que na na área da ciência esse gradiente igreja seita já não é tão aceito assim então como o Hidalgo também falou esses movimentos hoje são novidades vamos dizer assim desigrejados mas quando passarem pelo teste da história daqui 50 anos talvez alguns nem se lembre que existiram mas outros se fortaleceram e se tornaram igrejas por exemplo eu sou da igreja de Manaim mas hoje já tem mais ou menos um ano eu estou tendo uma aproximação com uma igreja de Uberlândia chamada Sal da Terra hoje somos quase 100 igrejas que está se tornando rapidamente ela vem crescendo e se tornando uma denominação que são egressos da igreja presidítera do Brasil que não saíram com briga dissenção nada foram convidados a se retirar simplesmente para uma litúrgica e saíram abençoados etc e começaram uma comunidade de Sal da Terra e Uberlândia hoje já tem aqui no sudeste com a igreja Manaim em Sal da Terra hoje tem Uberlândia hoje tem Goiânia hoje está se espalhando principalmente com a tônica na obra social por exemplo há dois hospitais que são administrados pela igreja pela igreja de Sal da Terra e Uberlândia e que hoje é uma ONG o Sal da Terra com referência nacional então daqui 50 anos continuando esse ritmo ela vai ser uma denominação muito fortalecida e não é movimento e quase tradicional quase tradicional exatamente são duas as experiências que a gente aprende quando analisa esses movimentos ou o grupo se esfacela com o tempo desaparece com o tempo e há registimentos cristãos que desapareceram não conseguiram se institucionalizar mas também não permaneceram como um movimento não institucional ou a inevitável institucionalização não existe uma terceira via não existe um terceiro exemplo ainda na história ou se institucionaliza com o tempo ou desaparece com o tempo bom nós temos aqui algumas mensagens que foram postadas no site até esse instante o Tadeu de Araújo ele mora em Maceió nas Alagoas não conheço nenhuma passagem bíblica que dê suporte a tal comportamento nas escrituras porém há diversas passagens que nos incentivam a frequentar a casa do Senhor Eilas Salmo 27.4 122.1 Atos 2.46 e tantos outros é claro que tudo dentro do limite é compreensível a situação dos irmãos que tem dificuldades quanto a locomoção não é a mesma coisa não é não é agora quanto ao movimento intitulado desigrejados esse sim respeito à escolha entretanto o bezo vai de encontro com aquilo que nos orienta a palavra de Deus a Cateline Anacleto de Jaraguá do Sul em Santa Catarina acredito que pelo ponto de vista humano no que se refere a confiança nos que lideram as igrejas e a política administrativa muitos são os motivos para que um cristão que realmente deseja Deus acima de tudo se decepcione e para não ser mais enganado decide buscar Deus individualmente porém é necessário estar em uma igreja pelo ponto de vista espiritual e bíblico afinal Jesus ensinou aos discípulos que fossem unidos em oração em missões e além disso a união traz a concordância a fé e as conquistas como está escrito enchei-vos do espírito falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração Efésios 5, 18, 19 e depois ela vai citar atos perseveravam unânimes todos os dias no templo e tal doutor Ricardo o senhor é um erudito da fé é verdade isso é um fato infelizmente que não sei se fora do Brasil é assim mas aqui algumas denominações inclusive grandes e históricas acabam passando de pai para filho por exemplo eu 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 me choquei quando vi uma Assembleia de Deus usando o título de bispo acho que é uma contradição monstruosa com o sistema de governo da igreja com a história com a tradição mas enfim e tem essa sucessão aí porque o império não vai ficar na mão de qualquer um tá isso pode justificar ah olha tá vendo então não é mais Deus que escolhe né aquela velha situação aí agora dentro do do leque de igrejas até pentecostais ou neopentecostais no Brasil existem muitas opções onde isso não acontece claro não é meio desculpas é eu vejo assim ah isso é tratado pelas redes sociais a questão do poder é muito forte né a questão de como você organiza o poder isso já é tratado desde o primeiro cientista político que é Maquiavel no príncipe ele já vai tratando que essa questão do poder essa questão sucessória é constante desde a briga de irmãos os mitos antigos essa disputa pelo poder no fundo no fundo eu acho que é o desejo e aí eu acho que a questão teológica do Éden é muito forte né vocês vão ser iguais a Deus e aí olha para o fruto esse fruto vai me dar poder eu vou poder dizer a hora que começa o culto eu vou poder cuidar da área financeira eu vou e perdeu-se né aquela questão do serviço da cruz do sofrimento da submissão da humilha se perdeu então no fundo no fundo para mim a grande questão é quem vai mandar nesse negócio eu vou ser bem claro assim eu quero ter autonomia eu sou contra aquele líder aquele pastor bispo apóstolo até que eu não esteja no lugar dele eu sou contra a organização até que eu não esteja lá né diz que o túmulo de um revolucionário é um serviço público eu sou contra o Estado tal pega e dá um serviço público bem remunerado toda aquela rebeldia vai por água abaixo todo aquele de não institucionalização pelo contrário ele vai ser um árduo defensor da instituição e isso até no fora da igreja né quando os irmãos Castro Guevara entram em Cuba diz que é isso fugência o Batista fora fora aí quando os Castro sentam no poder ele está vendo é mas é uai e Che Guevara disse não nós vamos continuar a revolução vamos deixar Cuba e vamos não alguém precisa cuidar aqui desse negócio não é bem assim e ficaram 40 anos e quando o Fidel não conseguiu mais passou para o irmão dele disse ó nós vamos ainda ensinar o povo não podemos deixar que a revolução termine etc então no fundo no fundo é uma opinião pessoal é a questão de manto porque eu queria ver se nós vamos construir eu quero continuar sendo certo eu quero continuar a servir aqui etc no fundo esse amigo que eu falei quando ele começa isso ele é contrário a organização mas quando ele entra ele logo vai para a liderança e começa o feudo até que ele entendeu uma hora teve um suspiro de lucidez aí ele dizia eu estou só reproduzido porque ele é um historiador aí ele percebeu que reproduzia a mesma lógica Luiz Lima da capital paulista para que uma pessoa possa ser cristão genuína é necessário frequentar a igreja mas não uma igreja qualquer ela deve ter origem apostólica e unida por um bispo que seja responsável pela unidade da igreja pois não existem bases bíblicas bíblicas para que uma pessoa possa auto se consagrar pastor ou bispo e fundar a sua própria igreja nesse sentido do reverendo Hidauro o senhor mencionou no primeiro bloco que alguns desigrejados eles ser desigrejado não significa não cultuar eles sem ter necessidade de se reunir nem que sejam com poucas pessoas e cultuar inclusive com a ministração de sacramentos inclusive com a ministração de sacramentos interessante os desigrejados não abrem mão eles não abrem mão da celebração da ceia e do rito do batismo mas então aí aí a gente vai entrar num terreno meio complicado porque tô falando aqui ó eu isso obrigado né nós vamos entrar numa área complicadíssima porque os sacramentos são coisas extremamente sérias não na teologia na bíblia na palavra de Deus e essas pessoas são são elas têm elas não têm temor pra ministrar os sacramentos assim de qualquer jeito elas não as têm como sacramentos elas têm como ordenanças como um memorial na tradição na melhor tradição dos batistas né um memorial e não de um sacramento porque quando você pensa num sacramento num meio de graça que é muito mais uma tradição das igrejas herdeiras da reforma protestante entre elas a congregacional a presbiteriana talvez esse temor em relação a ministrar administrar esses sacramentos talvez até colocasse algum tipo de impedimento na prática de um grupo desigrejado mas a maioria deles não enxerga como sacramentos e não é novidade isso não porque os quakers que é um greculo 16, 17 que vem era um movimento muito reacionário aliás não reacionário era um movimento de contestação à igreja institucional na Inglaterra eles também tinham dificuldade imensa com a celebração da ceia era um dos poucos grupos históricos dentro do cristianismo que tinha uma dificuldade porque eles diziam que os verdadeiros sacramentos são sempre interiores são sempre na alma e nunca exteriores essa questão de que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível os quakers tinham não admitiam essa afirmação e alguns desigrejados também não olham para a ceia e para o batismo como sacramentos e sim como memorial a ceia como memorial e o batismo como a ordenança de tudo aquilo que creia mas se é mero memorial por que tem que fazer então? então não faz eu até ia perguntar e dar uma tua pesquisa a questão não é um desvio teológico a questão que pega não é se olha eles estão fazendo a organização que não está na bíblia a questão é organizacional a maneira de quem é que vai liderar quem é que vai dizer como faz como não faz não é assim essa igreja é apóstata porque parece que eles não dizem isso eles reproduzem um certo modelo mas o rompimento é organizacional em termos de poder sobretudo sobretudo até porque na pesquisa que eu fiz eu encontrei dois grupos majoritários de desigrejados primeiro que é um grupo muito sonoro é um grupo dos decepcionados que sofreram a Marília Camargo César ela escreveu um livro chamado feridos em nome de Deus que fala desse contingente de gente que sofreu debaixo da liderança foi abusado foi abusado sofrer abuso espiritual que é o termo inclusive que ela cria no livro e o outro grupo que é o grupo dos críticos que alegam não serem decepcionados mas não aceitam o sermão não aceitam a organização não aceitam o templo principalmente o templo de alvenaria causa urticária num desigrejado típico parece que o senhor pode estar em todos os lugares menos dentro de um templo é um extremo que cometem então aí sim entra esse elemento de não queremos submissão não queremos aceitar essa forma de poder e termina tendo esse viés de uma ojeriza a organização e criam outra terminam criando uma outra organização agora uma questão que na pergunta anterior que o irmão me fez eu acho que ficou incompleta a minha resposta para o telespectador é de que o termo niilismo eclesiástico eu expliquei a origem que está no livro do Emile Leonard mas o significado eu não expliquei o termo niilismo a palavra niilismo vem do latim e significa então por niilismo eclesiástico se tenta classificar o cristão que diz o seguinte nada de igreja nada de estrutura nada de organização nada de liturgia nada de pastor nada de escola dominical não queremos nada disso queremos apenas Cristo e o Espírito Santo nos conduzindo então como eles não querem nenhuma forma de instituição eles receberam esse termo de niilistas eclesiásticos ah bom nossa equipe de reportagem gravou se não me engano três perguntas a respeito do tema que vocês vão responder vamos para a primeira por que nasceu essa filosofia do desigrejado quem que respondeu como eu disse né os dois principais grupos primeiro é daqueles que se decepcionaram com o pastor ou com alguma outra liderança eclesiástica sofrer abuso espiritual ou então baseado em outras baseado em algumas conclusões eles saíram da igreja esse segundo grupo no livro eu chamo de críticos do modus operandi e da institucionalização da igreja e o problema deles os problemas principais desse grupo são três entre outros são vários mas três são os principais eles não aceitam a reunião dentro de um templo de alvenaria isso é clássico no discurso de um desigrejado eles não reconhecem o pastor porque eles dizem que não é bíblica não é bíblico o ofício de pastor a função eles vão reconhecer como bíblica mas o termo não alegando inclusive que a única vez que aparece o termo pastor aparece no plural em Efésios capítulo 4 verso 11 referindo-se a uma função e não a um ofício e a terceira grande crítica de um desigrejado é contra o sermão contra a única porque eles vão alegar que tanto no antigo testamento quanto na época de Jesus a prédica a pregação ela era espontânea ela era natural fruto dos encontros de Jesus como por exemplo a mulher samaritana que ele foi beber água se deparou com ela e saiu ali uma grande um grande diálogo e tal e no antigo testamento os profetas eram provocados a emitir uma mensagem para o povo não tinha sermão estruturado com introdução três pontos conclusão então os desigrejados eles fazem essas três esses três ataques o templo é uma criação dos homens o pastor é uma criação dos homens o ofício e também o sermão é uma criação dos homens principalmente porque os sofistas nos primeiros séculos da era cristã se converteram ao cristianismo e trouxeram para a fé cristã a prática do sermão estrutural doutor Ricardo é não é que eu ia pegar uma carona dentro do que vocês estavam falando dentro desse grupo os feridos em nome de Deus sim e talvez para um outro programa seria muito interessante muito interessante suave para ver um programa assim para trazer também líderes que foram feridos pelas ovelhas e que poderiam escrever alguns livros e também ficarem tão famosos e ganharem royalties assim como os feridos porque sempre assim as ovelhinhas pobrezinhas são feridas por esse cruel líder esse pastor sanguinário e aquele pastor ele nunca é ferido ele nunca é decepcionado ele nunca desiste ele apanha mas tem que o senhor é pastor o senhor tem que apanhar ser decepcionado mas tem que continuar firme hein pastor então talvez a gente convida alguns pastores para escreverem um livro também das decepções e com esses blogueiros aí colocarem esses livros e começar a trazer uma multidão de pastores que foram feridos e os royalties irem para esses pastores e também serem pastoreados consolados tão protegidos quanto ah mas eles tem o poder organizacional mas esse poder organizacional também os fere esse poder organizacional também os oprime quando se reúnem líderes lá e dizem para o pastor como ele deve ser quando esse grupo aí de seja o nome que tem esse grupo mas que mandam na igreja também oprime lá o pastor que está querendo levar uma vida com Deus uma vida certa então ficou uma sugestão talvez para o próximo programa para eles virem aqui e dizerem também o quanto eles foram feridos e oprimidos por essas pobres ovelhinhas que são tão feridas tão dóceis né tão amáveis um coraçãozinho que parece um torrãozinho de açúcar mas para colaborar e corroborar com o pastor Ricardo o saudoso pastor Batista exaltindo Gomes Coelho Filho né saudoso já na glória um grande pastor Batista foi pastor aqui em Campinas e estava pastoreando lá no norte do Brasil foi o seu último ministério ele uma vez escreveu um artigo falando exatamente sobre esse tema o pastor dizendo o seguinte que não apenas nós pastores ouvimos assim o senhor vai prestar contas a Deus aí ele disse é verdade nós prestaremos contas a Deus graças a Deus por isso que nós temos ele né como nosso o nosso senhor Jesus como nosso advogado mas muitas ovelhas muitos membros de igreja muitas famílias fundadoras que perpetuaram também o poder vão prestar contas também a Deus não só nós mas você também vai vamos na segunda pergunta não sei se vai dar tempo para a terceira vamos lá qual risco ocorra o seu parar de frequentar a igreja e mesmo assim acreditando em Jesus qual que ela corre se ela parar de frequentar a igreja mas continuar crendo em Jesus provavelmente você minha irmã seria como o peixe dizer qual é o risco que ele corre se ele sair do oceano e frequentar o shopping center qual seria o risco claro que é um exemplo exagerado e o próprio Max Weber que é um sociólogo alemão diz que a sociologia é a arte do exagero por isso eu estou exagerando mas eu acho que dá para fazer uma comparação aí porque a igreja é o lugar onde nós trocamos os dons a igreja é o lugar onde nós repartimos o pão a igreja é o lugar onde nós servimos uns aos outros com os dons aos quais Deus nos deu é lá que somos edificados é lá que somos exortados é lá que somos consolados e principalmente lá que prestamos contas também não somos autônomos livres não fazemos o que queremos escolhemos o que desejamos não é bem assim então é lá que nós prestamos contas uns aos outros e mais do que isso é lá onde a gente cresce é lá onde as pessoas veem os nossos defeitos veem as nossas qualidades é lá que como diz provérbios um ferro vai se batendo com outro com outro ferro então eu vou vendo as suas feridas vejo que você não é tão crente assim e você vê que eu não sou tão espiritual assim que as coisas acontecem é sempre relacionamento e para aqueles que são saudosos com a igreja primitiva lembre que lá em Atos 6 a igreja primitiva tão amorosa tão certa tão cheia da verdade como alguns propagam lá surge Ananias e Safira que mentem ao Espírito Santo como as igrejas em Coríntios que o filho sobe a cama do pai e por isso Paulo tão amoroso Paulo o entrega a Satanás para que a sua alma seja salva então a igreja primitiva também teve problemas a igreja primitiva também teve gente abusada e que abusou a igreja primitiva é a mesma igreja que tem relacionamentos e que nos relacionamentos a gente se fere muito porque tem joio tem lobo tem tudo isso então eu acho que é arriscado a melhor exemplo que eu vi até hoje foi de um pastor que disse que a igreja é como a arca de Noé ela é apertada o cheiro não é tão bom tão gostoso tem barata lá dentro tem rato tem porco tem tudo mas antes dentro da arca do que fora no dilúvio então antes dentro dessa igreja com seus efeitos cheio de problema ali do que fora dela imaginemos também o seguinte imaginemos um cristão regular digamos assim que frequenta a sua igreja estudo bíblico reunião de oração presente na escola dominical que participa da ceia que procura o pastor nos momentos que ele precisa de algum aconselhamento que ora regularmente diariamente que lê a sua bíblia diariamente que é envolvido com a sua comunidade pensa em missões se envolve com missões pensemos num cristão assim um cristão engajado aquele tipo de cristão que a gente olha e que temos nele um modelo ora fazendo tudo isso dentro de uma igreja já é difícil ser cristão porque passamos por tribulações enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia temos problemas na nossa família problemas conjugais na criação dos nossos filhos a violência é difícil ser cristão estando dentro de uma igreja saudável com uma boa liderança debaixo de um pastor comprometido com Deus imaginemos então reverendo Heber o que como seria a vida de alguém que declara crer em Cristo mas não quer fazer parte de uma igreja se dentro da igreja recebendo dela aquilo que ela tem de melhor a oferecer é difícil congregar muitos não conseguem muitos se chegam à igreja ficam encantados com ela mas depois se perdem no meio do caminho se desanimam não aguentam as provações da vida Jesus mesmo disse isso na parábola do semeador aqueles que se encantam e depois se perdem imaginemos então um cristão isolado um cristão que não congrega um cristão que não se submete que não presta conta que não é pastoreado que não vai a reunião de oração que não vai a uma vigília que não ouve a palavra que não celebra com seus irmãos que não ministra e não é ministrado que não é instrumento de edificar ninguém e não é edificado eu tenho seríssimas dúvidas da possibilidade de uma pessoa assim sobreviver na vida sobreviver na fé na prática não consegue muito bem o nosso tempo acabou quero agradecer ao reverendo Hidauro Campos da igreja evangélica congregacional que veio lá do Rio de Janeiro participar do debate e ao doutor Ricardo Vitum que é ministro da igreja Manaim e que tem um recadinho aí para quem quer fazer pós-graduação é isso doutor? é isso nós estamos com as inscrições abertas lá na universidade de Mackenzie para o curso de pós-graduação em ciências da religião onde nós tratamos exatamente esses temas que foram tratados hoje aqui como Hidauro mestre em ciências da religião eu também mestre em ciências da religião então é só você abrir o site do Mackenzie mestrado em ciências da religião e se você quiser ir até o Mackenzie conversar um pouco eu estou lá segunda tarde terça tarde quinta tarde você me procura e a gente fala um pouco mais sobre isso aí você vai lá e chora uma bolsa vamos lá ou ganha pelo menos um livro autografado pois é pronto está resolvido o contato do reverendo Hidauro Campos e do doutor Ricardo Bitum estão no site vejãosó.com.br você clica na aba convidados tem lá o contato deles pode mandar e-mail convite tirar dúvidas enfim conversar com eles eles estão à sua disposição tá bom vamos ver quem é que vai levar o brinde da Agrade quem é Luiz Paulo Sena de Niterói lá na sua cidade maravilha posso levar para ele pois é para você que fica com a gente que fica com essa emissora a paz e a graça de Jesus nos encontraremos no próximo vejam só Tchau 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 Tchau